E aí galera, acabamos de chegar aqui em Mônaco, não tô nem acreditando, gente, desde pequenininha meu sonho sempre foi conhecer Mônaco, que minha mãe chamava de Princesa de Mônaco, aí sempre foi assim meio iludida, sabe? Falando, ai Mônaco é o meu lugar, louca! E hoje eu tô conhecendo, nem acredito! Vou mostrar tudo pra vocês, acabamos de chegar no hotel, então vou mostrar o que cabe a detalhe, vem comigo! O hotel chama Hermitage, Hermitage, sei lá qual fala, olha isso, do lado já tem uma loja da Prava, olha que lindo que é o hotel, vamos lá dentro agora com vocês. Nossa, a gente tem quase de beleza! Também num nível, também num nível, olha isso aqui, Chegamos agora no restaurante, olha que diferente esse restaurante, a cozinha é aberta, tá vendo pessoal? A cozinha é aberta pra gente, assim. Aí aqui ó, tem tipo ostra, as lagostas, aqui eu gosto as coisas, mas ó, a lagostinha. Aqui acho que é o caranguejo, o que é isso? Caranguejo desse tamanho? Ainda pra você viu? Gente, o que é isso? Que medo disso! Olha que lindo que é aqui! Olha a vista que tem! Sério, é tipo, muito lindo aqui! Olha a vista pro porto que tem, sério! Olha a entradinha, cortesia do chefe, vamos provar pra ver se é bom! Olha as entradinhas que a gente escolheu! Gente, esse daqui é o meu, será que eu vou conseguir o meu inteiro? Olha isso, ó, que deli! Olha o cassino, gente, que coisa linda! Essa praça aqui é o lugar mais turístico, eu acho. Ali o Tuto falou que é um shopping, mas eu não tenho certeza, não sei se ele sabe do que ele tá falando, mas olha que incrível! Ô gente, vocês não tem noção do que tá me dando um negócio aqui, porque eu não pude filmar dentro do cassino pra vocês, a gente vai hoje à noite, mas quando eu levantei o celular assim, o segurança já veio, né, 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 aí eu falei, não tô acreditando que esse cassino é lindo de morrer e não vou poder filmar dentro. Aí eu filmei um pouco fora, vou tentar filmar dentro, na miúda, sem ser expulsa, mas já sabem que tô fazendo cuidado! Eu não entendi ainda esse shopping, só tem duas lojas, ó, essa aqui é a Chanel, tão vendo aqui, ó, Chanel, e essa daqui é a Louis Vuitton. Ah, aqui, ó, ele mostra aqui o mapa. São as lojas. Nossa, só tem loja barata, viu, tranquilo! Tá tranquilo esse shopping pra comprar, partiu compras! Eu tô filmando pleno aqui o ambiente e tem uma modelo dessa aqui, eu não tô aguentando. Olha que incrível essa estrutura, é tudo meio redondo, não sei explicar, olha que doido! É animal esse shopping, mas se a gente tivesse um desse zampado, ia amar, amar! Podia ter, tipo, marcas acessíveis aqui, né? Mas também a gente tá em Mônaco, né, não pode esquecer! Olha, já tô toda prontinha, a gente vai jantar agora num restaurante chamado Chipriani, é o mesmo que tem em Miami. Eu vou mostrar os pratos pra vocês, ó, sabe o meu look? Bastante coisa que a gente faz aqui é a pé, então a gente vai a pé agora e eu mostro pra vocês. Sem combinar, olha só, a gente tá com as mesmas cores. Ai, meu bode tá subindo! Porque eu não prendo o bode embaixo, você prende? Você não prende? Eu não prendo porque fica dividindo a bunda. Gente, aqui é onde acontece a Fórmula 1, olha que legal, o Senna correu aqui. Animal, né? Chegamos aqui, olha que legal que esse restaurante, ele simula como se você estivesse num barco. Ele tem essas janelas, tá vendo? E aí eles colocam tipo uma televisão, assim, de ficar atrás passando no nosso mar. Aí você se sente tipo por um barco, é muito legal, não é mesmo? Gente, o Tuto já pegou um pedaço, mas pode pegar. Esse daqui é um sorvete de leite, que é muito, tipo assim, surreal gostoso com sorvete, mais gostoso que eu já comi na minha vida. E essa torta também é maravilhosa. O adaptor para o Putin, vocês entendem? Você tem a bundinha USB? O cara entendeu, eu falei bundinha. Tô chorando. Bom dia, meus amores. Ai, que sono. Acordei de novo para tomar café da manhã. Sério, gente, eu posso estar morrendo de sono, mas eu acordo, porque assim, o café da manhã de hotel é assim, coisa que eu mais amo na vida. Então eu desci aqui e vou mostrar um pouquinho para vocês o café da manhã. Eu nem dei boa noite ontem. Ai, louca. Bom, vamos lá. Olha essa academia que top, gente. Que incrível, adorei. Que incrível, você faz uma esteirinha aqui, ó. Só que você faz de frente para o túnel da Fórmula 1, que é aqui, ó. Que máximo. Olha a vista da esteira. Amei, amei, amei. Gente, tô passeando um pouquinho na cidade aqui com o Tuto. Agora a gente vai almoçar num restaurante dentro do hotel. O hotel chama Hotel de Paris. E aí dentro tem um restaurante. Ai, tô entrando aqui? Vou mostrar para vocês, parece que tem uma vista bem legal. Olha a vista desse restaurante, sério. Vou mostrar lá fora para vocês. Olha que incrível, você vê a mão do inteiro. Olha a sobremesa de flê de chocolate e de pistache. Olha isso. Nossa, vem muito, né? Eu tô tão encantada com esse lugar. Gente, sério. Eu tô, tipo, em love. Vocês sabiam que aqui, Mônaco, é um principado, né? E ele é conhecido como Paraíso Fiscal. Porque aqui as pessoas não pagam imposto sobre a renda. Então, é muito famoso aqui por causa disso. A parte do turismo, porque você anda na rua assim, você vê muito turista. Muito turista. E aí eu falei, nossa, mas amor, só tem turista aqui. Tipo, não vê uma pessoa quase daqui de Mônaco mesmo. E ele me falou que assim, a maior fonte de renda de Mônaco é pelo turismo. Então, tipo... Mas eu tô amando, gente. Num nível. Num nível. Agora, gente, a gente vai conhecer o castelo de Mônaco. Olha que lindo que é. Tá errado você falar castelo? Palácio de Mônaco. Tá. Palácio de Mônaco. Não é castelo. Amiga, olha esse paraíso saindo. É minha casa, amiga. Bem linda. Sou muito de princesa de Mônaco. Sou muito de princesa de Mônaco. Olha aqui você. Vou mostrar a vista para vocês. Nossa. Gente. Eu também. Podia ser rolante, né? Nossa senhora. Tô amando. Tô amando. Muito chateada, porque o palácio fechou. Então, só amanhã a gente vai conseguir conhecer. Então, fica para amanhã. Tá chovendo, amiga. Tá chovendo, amiga. E agora? Fudeu. E meu cabelo? Olha que incrível. Que linda que é. Nossa, tô apaixonada. Vai tomar banho. Você está fedida, paixão. Você andou o dia inteiro assim, ó. Subiu o castelo, desceu o castelo. Tomou chuva. Vai lavar Dona Aranha. Não vou tomar banho. Vai lavar Dona Aranha aqui, ó. Não vou. Sai. Vai lavar Dona Aranha. Não vou tomar banho. Tá morfedora. Já joga essa calcinha fora. Tô cheirosa. Essa calcinha já joga fora. Tote. Atenção. Momento especial. Para a sessão fim. Com vocês. Britney Spears. Baby, can't you see? And all this I gotta do. Baby, wear your nose. Change the brush. Calma a boca. Não. 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 Acabou a energia na banha. Olha que delícia, gente. Olha a quantidade. Isso é muito, não é, gente? Nobu de novo. De novo vírgula, né? De novo a primeira vez do clima. Olha que delícia esse peixinho. Chama Black Cod. É assim, extremamente macio. Muito bom. Feça mesmo. Vem aqui. Entramos aqui no cassino. Mentira, o cassino é ali dentro. Acho que vai ser só a entrada. Mas olha que lindo. No meio daqui tem um labirinto doideira de carto. Olha que louco. Primeira vez que eu entro com um labirinto. Olha isso aqui, ó. Ai meu Deus. Gente, o cassino que lindo. Aqui não pode filmar. O teu tem que ser meio na miúda. Mas agora o Tuto vai jogar. Vamos ver se ele tem sorte. Amor, conta aqui pra eles como é que foi o resultado do teu jogo. Que o cara me deu mó bronca que eu não podia filmar lá dentro. Você mandou bem? Nós colocamos 100. Eu achei que eu perdi tudo. Na verdade eu não perdi porque deu zero. Eu não sabia. O dinheiro tava acumulado na mesa e a gente foi ganhando. Sem perder tudo, né? Que você é bobo. Não, mas ele chegou a ficar com 40, né amor? 40 euros. Aí depois recuperou. Bom, resumindo. A gente saiu no zero zero na falta puta. Saímos no zero zero e ela tá achando ruim. Ela podia ter ganhado pelo menos 5. Eu falei, eu tô feliz que pelo menos a gente brincou e não perdeu real. O dinheiro fácil é assim. Eu também acho. Amanhã tem mais porque eu vou no castelo. Eu não vou embora daqui sem ir no castelo. Eu não consegui ir hoje. Você nem brinca comigo. Porque eu não vou embora sem ir no castelo. Bom, gente. Então é isso. Por hoje é só. Agora nós vamos dormir. Então até amanhã. Bom dia, meus amores. Acabei de acordar e já estamos indo conhecer o Palácio Real. Nossa, gente. Que ansiedade. Quero muito chegar lá. Eu vou ligar pra minha mãe quando eu chegar. Porque quando eu era pequenininha ela veio pra Mônaco e ela me ligou do palácio e falou, Filha, tô em frente à tua casa. Como assim, mãe? Tô em frente ao Palácio de Mônaco, filha. Você é princesa de Mônaco. Então eu vou ligar pra ela. Do lado à frente vou falar a mesma coisa. Ai, meu Deus. Tô muito emocionada. Gente, cheguei agora no Palácio. Olha a entrada que lindo que é. Nossa, tá apaixonada. Vou ligar pra minha mãe agora. Olha que coisinha. Será que vai dar pra eu entrar dentro? Não sei como que funciona. Certamente que sim. Ah, ali ó. Tickets. A gente comprou o ticket e entra, acho. Bom, vamos ver. Vem comigo, galera. Tô com o ticket e vamos entrar no Palácio de Mônaco. Aqui eu já tô dentro do Palácio. Não pode filmar, tá? Tô fazendo uma coisa proibida aqui. Mas olha que lindo. Olha a cama, gente. Olha as armas deles, sério. Olha as espadas em cima. Olha as espadas em cima. Olha o livro de despesa. Tipo o Excel, assim, do cara. Ó, as continhas. Como que era. Que top, juro. Olha esses canhões. Gente, que legal. Sério, eu gostei tanto de dentro. Espero que vocês tenham conseguido entender. Tipo, tudo que eu filmei. Porque não podia filmar. Então eu fazia meio na miúda. Mas... Será que deu? Comenta aqui. Vou tirar uma foto aqui. Vou postar no meu Insta. Vai lá dar like, tá? Saímos já do castelo. Agora a gente vai conhecer a coleção de carros do Príncipe. Cê, né? Cê imagina se o Tutu não é viciado em carro. Quanto ele não vai pirar agora, nesse momento. Vem comigo. Pode ir no Barra. Olha só. Tem desde carroça, ó. Até os carros de corrida. Olha, até as Porsches. O que que se rompe será? Eu perdi o Tutu aqui já, gente. Era óbvio né, que eu ia perder. Olha só os carros de corrida. Nossa! Tem muita coisa, hein? Filho, amor Não, eu acho que é o máximo É isso o meu mundo acabou Virado O simulador precisa se eu estivesse correndo na porta do meu mundo Essa daqui é a mais rara das Ferraris Mandaram filmar essa Eu tô assim, qual que eu filmo? Qual que é legal? Eu não entendo nada Aí falaram pra eu filmar essa aqui que é mega rara Olha lá, entendedores entenderam Que louca São bem bonitos, velho Nossa, eu tô adorando, sério Incrível Olha essa 300SL aqui É a primeira gaivota que fizeram Tudo tá pirando aqui, né? Tá cortado pra cima Nossa, é louco, hein? Essa cor só tem 18 Sério? Essa é a cor mais linda que eu já vi Gente, fim de mais um vlog Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho de Monaco junto comigo Fiquei muito feliz de poder mostrar isso pra vocês E dá um like aqui pra mim se você gostou do vídeo Comenta sugestões de outras pautas pra eu trazer aqui no canal Além de vlogs, mais o que vocês quiserem E é isso Um beijo e até a próxima E aí E aí E aí